Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Melhorei da minha gripe. Hoje é quarta-feira, né? A gente melhorou da gripe, mas tamo assim meio gripada, hein? Meio fraco todos os três. A Joana não tá nem pra escola, que eu mandei a Joana pra escola ontem. Aí eu fui na rua Marro Jeremias e ela dormiu no chão, pediu pra deitar, que tava passando mal, suando frio. Devido pra fraqueza da gripe, mas ela tá tomando vitamina já. E eu e Jeremias tamo aqui, daquele jeito, mas tô melhor, graças a Deus. Não tô tossindo nada, só foi a gripe mesmo, mal está. E abrindo aqui o vídeo, gente, pra esclarecer um bocado de coisinhas também, né? Assim, muita gente nova aqui no canal. Vão no Instagram perguntando o que é que a Joana é minha. Então devido muita gente aqui, novata, né? Aí eu resolvi fazer esse vídeo. E um desabafo também, né, gente? Porque eu fiquei muito decepcionada, muito chateada mesmo, que é tanto que eu nem gravei esses dois dias. Devido ao meu passeio. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês só gravam, vocês só vêem o que eu gravo, né? Eu gravo um pedacinho, vocês não vêem. Eu não gravo a hora que nós vinha voltando pra casa. Eu não gravo a hora que eles ligaram pra gente ir pra lá. Eu não gravo essas coisas, gente. Então eu só gravo o que eu quero mostrar pra vocês. Não é tudo que eu vou. Porque se eu mostrar tudo, misericórdia. Senhor da glória. Então, no vídeo que eu postei segunda-feira, fui chamada de cara de pau, fui chamada de louca, fui chamada de doida. Gente, vamos ter noção. Vamos cuidar das suas vidas, das nossas vidas. Muita coisa pra fazer. Gente, você vê, em vez de vocês, das pessoas, ou vêem o vídeo pra criticar, vão encaçar uma louça suja pra lavar. Vai varrer uma casa, já que não tem coisa boa pra falar aqui, né? Eu fui gripada pra lá, sim. E daí? É dar conta de quem se incomodou? Não é, gente. Não é. Simplesmente eu fui. Sabe por... Ah, Cris, por que você foi doente? Gente, tava combinada essa pescaria pra eles irem lá, fazer uma pescaria lá. Acabar, a Jeremias nem deu conta de ir, né? Então, foi combinado. Aí, segunda-feira, amanhã... Domingo, nós amanhecemos meio assim. Aí, o Jeremias... Bora... Bora não, né? Samara, eu digo... Ah, não, Jera, eu queria sair. Eu queria, porque se eu ficar em casa, eu não vou dar conta de gravar. Aí, nós... O Jeremias ligou pra eles. Ligou, ligou, ligou. E ele estava sem internet, né? Aí, nós fomos deixar a Joana na cara da mãe dela. Já a Zé chegou nessa parte. Aí, quando fomos ligando, aí eu... E nada, eles sem... Sem internet. Aí, eu peguei. Então, vamos pra casa. Eu quero é deitar. Aí, o Jeremias... Bora? Então, bora. Na hora que nós já ia pra casa, eles ligaram. É pra vocês virem. Ainda estamos esperando vocês aqui. E ele estava arrumando a rede de pesca, né? Aí, o Jeremias... Bora? Eu digo... Não, moço. Eu quero ir pra casa. O Jeremias... Não, vamos. Vamos. Nós vamos pra lá. Eu digo... Bora. Porque se eu vinhesse pra cá, não ia ter vídeo nem segunda, nem terça, nem quarta, né? Então, eu digo... Eu vou. Nós vamos. Vou ficar a marra deitada lá. Levei uma rede, né? Aí, eu fui. Nós fomos. É... Jeremias nem foi pescar, porque ele ficou ruim. E o povo da casa estava gripado também. A virose... Gente, é que todo mundo tá doente, né? Todo mundo tá doente. Ah, como é que... Você tem que ter antipatia ao próximo, não sei o quê, não sei o quê. Gente do céu. Todo mundo tá doente. Não é uma doença contagiosa. Não é uma doença perigosa de matar. Ai, vai morrer. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não param de levar as coisas ao pedra da letra. Para de... Jamais eu vou entrar no vídeo de uma pessoa chamar ela de louca. Chamar de doida. Eu só chamo gente doida quando eu vejo que é daqui da minha... Ai, mas tá doidinha. A doidinha, não. Não é doida. A mulher mal assistiu o vídeo. Misericórdia, pelo amor de Deus. Onde é que tu vai com essa menina doente? Nem assistiu o vídeo, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei chateada, sinceramente. Eu fiquei perda à vida. Como é que as pessoas não têm... É... Sei lá. Não tem como é papo na língua para criticar uma pessoa que vai sair doente da sua casa para gravar um vídeo para o canal. Para poder mostrar algum... Porque tem gente... Os meus seguidores que gostam de mim. Gostam de ver passeio. Gostam de ver o passeio. Então, por isso que eu fui. Mas não precisava me chamar de cara de pau. E outra coisa. Quando eu falo que eu vou visitar uma pessoa. Passar um dia. Quer dizer que eu vou passar um dia na casa da pessoa para me lavar a roupa. Lavar a casa. Eu fui, lavei meu prato. Mesmo doente, eu lavei meu prato. Lavei o prato do Jeremias. Agora eu não vou chegar na casa das pessoas e lavar a casa. E será? Não, gente. Eu vou passear. Pelo amor de Deus. Porque vocês se doem com isso. Eu vou passear. Não vou trabalhar, não. Já baixo porque eu trabalho na minha casa. Quando vem gente aqui e deixa a bagunça aqui. Vocês são o primeiro a reclamar. Ave Maria. Esse povo não ajuda. Gente, ajuda se quiser. Eu não vou obrigar ninguém a ajudar, não. E também eu ajudo a pessoa se quiser. Se quiser. Não é obrigado eu chegar na casa da pessoa. Eu vou passar um dia. Obrigada para me dar faxina na casa da pessoa. Agora lavar meu prato. Lavar meu copo. Eu lavo. Agora chegar na casa das pessoas. E fazer uma geral. Sendo que eu vou passear. Eu não posso, não. Me diz aí. Eu não posso, não. Aguento desaforo aqui dos seguidores. E eu não posso passear, não. Não posso passear. Eu tenho que passear. E tenho que estar lavando casa. Lavando roupa. Não, gente. É desse jeito. Eu não vou. Eu vou passear. Para me descansar. Eu não vou passear. Para trabalhar, não. Eu vou trabalhando. Porque eu vou gravando para vocês. E agora vai ser difícil eu estar gravando coisas assim da minha vida, gente. Vai ser difícil. Gente, sinceramente, ó. Eu vou na lotérica, compro um bolão para me mudar de vida. Eu jogo na Mega Sena logo. Porque eu quero mudar de vida. Eu não quero estar nessa... Abrindo o meu celular. Falando, falando, falando. Mostrando a vida para todo mundo, não, gente. Olha, às vezes a gente cansa, sinceramente. Só que tem umas pessoas boas, né. Que a gente acaba gostando. A gente acaba pegando um vínculo. Mas, ó. É difícil. Essa profissão aqui não é fácil, não. Ai, é fácil. Você não trabalha só. Não, gente. Se fosse só isso, era bom. Você não pode nem passear. Você tem que trabalhar 24 horas. Seramente? Não, gente. Eu, se quiser... Você vir na minha casa, você não vai lá fazer nada. Não vai nem lavar um prato. Porque eu não vou deixar. Se você vir na minha casa, eu não vou deixar. Porque minha visita não vem para trabalhar. Minha visita vem para me visitar. Não vem para trabalhar. Então, eu também sou assim. Eu, quando eu vou nas casas, eu vou descansar. Eu vou visitar. Eu não vou trabalhar. Agora, se a pessoa me chama, Cris, porque vem me ajudar. Vamos combinar aqui uma faxina. Tu cobra quanto? Aí, é outros 500. Outros 500. Mas, eu vou passear e eu vou só deitar na minha rede. E doa quem doer. Só isso que eu vou falar para vocês. Gente, eu estou muito chateada. Me desculpa. Eu estou muito chateada. Olha, aquele vídeo me estressou demais. Misericórdia. Sinceramente. Sinceramente, gente. Me estressou demais aquele vídeo. Me estressou, me estressou, me estressou. Mas, é assim mesmo. Fala e repito. Quando eu vou passear, eu vou passear. Eu vou... Agora, se eu vou passar uma semana, com certeza, né? A madame aqui vai ajudar. Mas, eu vou passar um dia, gente. Para me faxinar a casa, para me ir para a casa dos outros. Vamos ter bom senso, né? Vamos ter bom senso. Já que as pessoas não querem isso. Você entra no YouTube, assiste e fala o que quiser. Não, não é assim, não. Não é assim, de jeito nenhum. Eu não estou nem... Também não tenho nem obrigação de aguentar a calada, né? Porque eu não ganho milhões aqui. Se eu ganhar, talvez até... Ficar de uma... É, então, vocês estão certos. Não, mas eu não. A merrequinha que eu ganho aqui não dá para aguentar isso, não, gente. Não dá de jeito nenhum. E... Então, deixando bem claro, gente. Que lá também... Eles tudinho estava doente. É tanto que eu tinha remédio tudinho lá. Tomei remédio para gripe, para vitamina C. Porque lá todo mundo estava doente e também estavam se recuperando também. Se a gente foi, foi porque a gente quis. Por conta e risco, né? Eu fui mais para os meus seguidores que gostam de mim. Os meus amigos de verdade, que eu sei quem são. Agora, aquelas pessoas que fingem que é seguidor e não é que é para criticar, que é elogia para mim. Não é fiel. Pessoas assim. E... Foi tudo bem. É um ruim acesso mesmo lá, gente. É muito ruim o acesso, mas... Valeu a pena. Trouxe um vídeo para o canal. Mesmo muita gente me criticando, me chamando de louca, de cara de pau. Me chamou de cara de pau porque eu vou só para ficar lá. Gente, eu vou passar passeio. Depois vocês vão me chamar de cara de pau. Porque todos os passeios que eu vou, eu vou só deitar e descansar. Não vou trabalhar. Vocês só vão me ver trabalhando na minha casa. Nas casas ali, não. E quando eu vou para casa da minha mãe, que vocês já viram, eu gravando o vídeo lá de faxina. Quando eu vou para casa dela, vocês já viram, né? Eu fazendo faxina, fazendo almoço, fazendo tudo lá. Porque a minha mãe, eu tenho que ajudar ela. Mas as minhas amigas que vêm, que eu vou para lá. Quando elas vêm para casa, elas não fazem nada. Eu falo, não, deixa aí. Deixa aí. Deixa que eu faça. É tanto que vocês também reclamam. Ave Maria, deixa só bagunça. Não quero, gente. Visita na minha casa só. Se quiser lavar o prato que come, tudo bem. Pode lavar. Mas visita na minha casa é para me visitar, não é para trabalhar, não. Agora, você, vocês que reclamam, né? Vocês devem fazer uma visita de vocês de escravo, ó. Eu acho que vocês, a visita de vocês sofre. Se não sofre, mas sofre na língua depois. Então, gente. E outra coisa também. A Joana, ela só é filha de Jeremias. Ela não é filha, para os novatos que estão aqui, ela não é filha minha. Mas quando eu só juntei com Jeremias, ela tinha cinco meses de idade. Ela morava com a Francisca depois, em 2020, ela veio morar com nós. 2019. Ela foi morar com nós quando fomos para Palmas. Então, eu já expliquei isso aqui no canal. Mas é só filha da Francisca. Tem uma seguidora. Mostra a mãe da Joana. Não vou estar mostrando. Só mostra se a pessoa quiser aparecer. E já tem ela no canal. Tem vídeo bem aí. Só descer lá embaixo. Vocês vão na minha página. No painel do canal. Desce lá embaixo. Tem vídeo da Joana. Que está a mãe dela aqui. No aniversário dela que eu fiz. Pode caçar lá que está aqui. Não vou estar mostrando porque nem muita gente gosta de aparecer. A mãe é do meu, do compadre Jeremias lá. Não quis aparecer. Assim, muita gente. Ah, essa tua amiga aí não está com cara de poucos amigos. É porque é o jeito dela. Cada um tem um jeito. Muita gente não gosta de aparecer, né? Nas câmeras. Então, é por isso. Então, é isso, gente. Para esclarecer. Acho que eu estou suando aqui, ó. E hoje eu gravei um vídeo de um almoço, de um peixe. Vai amanhã. Mas, assim, gente. Sem coragem, sabe? Sem coragem. Desanimada mesmo. E, assim. Faz parte, né, gente? Faz parte. Temos que se acostumar com isso, né? Porque está difícil. Muito difícil mesmo. Mas, seguindo em frente, né? A gente vai... Gente, eu estou falando. Essas coisas não é para todos os meus seguidores, né? Que eu sei quais são os bons, que gostam de mim. Que mesmo... Tem uns que se preocuparam com o jeito. Que isso tem que ter... Mas tem uns que já vem e sabe com coisa. Mas é afineiro. Teve uma que até me pediu desculpa. Queria desculpa pelo comentário. Eu digo... Amiga, qual foi mesmo que você falou? Que eu recebi? Foi tantos, meu Deus do céu. Uma mulher me chamava de louca, de doida. De cara de pau, gente do céu. Eu não tenho cara de bolacha. Mas cara de pau eu não tenho, não. Então, gente. Esclarecendo isso, viu? Que a Jô... É... Sua filha de gera, né? Fia minha não. Mas é mesmo que ser minha, né? Que eu criava desde pequena. E só isso. Eu já tenho um filho grande. Que mora em Palmas. O Lucas, né? Que mora... Tá pra Manaus. Ele tá no meio do... Do mar. É Rio lá. Que eu vi ele na balsa. É... Vou deixar o estragão dele aí, gente. Pra vocês quiserem seguir ele, viu? Vocês foram lá, seguir. E eu não sei que dia vai ter vídeo. Eu sei que hoje... A quinta e sexta vai ter vídeo, gente. Eu não sei se eu vou ter o pique de estar postando vídeo todos os dias, não. Porque eu fiquei assim, meio assim, sabe? Traumatizada. Mas aí, quando passar, eu volto com os vídeos todos os dias, viu, gente? Então, eu vou finalizar o vídeo. E também, o Lupe... Estão me perguntando pelo meu Lupe. O Lupe não apareceu, gente. E creio que ele não vai aparecer. Né? É... Eu acho que... Porque devido ao Lupe gostar muito de água... Ele gostava, gente. Toda hora ele chegava molhado aqui em casa. Ele ia pro açude da Dona Azir. E o açude aqui em frente de casa. Aqui em frente de casa tem um lago. Uma lagoa que tem umas cobras grandes. Sucuri. Né? Então, eu... E ele chegava todo laminhado de lá da frente. Eu acho que o Lupe entrou dentro de uma água pra banhar. E a Sucuri, ó... Pegou ele, enrolou e comeu o meu cachorrinho velho. Então, eu acho que não... Ele não vai voltar. Porque, assim... Tem várias cachorras no cio aqui. Várias. Ele tava já entrando no cio. Que ele já tinha brigado com algum cachorro. Ele tava entrando no cio. Só que... Ele é... Tinha cachorrinho aqui que ele brincava demais. Mas que ele entrou no cio também. Ele não tinha precisão dele sair pra fora. Pra longe, não. Sabe? Então... É... Eu acho que foi a cobra mesmo que comeu. Eu acho... Ai, meu cabelo tá brilhoso, gente. Eu tenho que dar um retoque nesse cabelo. Olha, ele tá cacheadinho. Hum... Eu acho, gente, que ele entrou dentro da água e a cobra pegou ele e comeu. Porque um dia desse, o vizinho tava mandando mais o cachorro dele. E o cachorro dele entrou dentro da água e a cobra pegou ele. Ele foi e correu perto. Caçou um pau, sei lá o que foi que ele tinha. E pegou, matou essa cobra. Mas não conseguiu salvar o cachorro. Já tinha morrido. Porque a cobra, ela aperta, né? Pra depois engolir. Então, aí não teve jeito. E aqui tem muito sucuri. Então, eu acho que acabou com o loop e foi a sucuri, né? Foi a sucuri. Então, tá, gente. Vou pegar outro cachorrinho, né? Que a mãe dele tá prenha. E vou... Tô só esperando nascer pra me pegar. Eu quero pegar um igualzinho, um loop. Já tem até o nome do meu cachorro. Do novo. É o Luke. Luke. Vai ser Luke. E vou pegar um bichinho. Porque é que faz falta com o cachorro. O panetone não late mais. O panetone não sai. O panetone tá veinho, veinho. O panetone tem uns 10 anos já. E precisa de um cachorro aqui na roça, sabe, gente? Então, vou pegar outro cachorro. Eu quero só se for da mãe do loop, né? Pra puxar cachorro. Puxar, assim. Aquela outra ninhada depois do loop. Teve uns cachorros iguais e o loop. Aí eu quero. Sabe? Eu sei que vai ser o mesmo com o meu cachorrinho. Mas primeiro não... Vai ter as aparências do meu loop, né? Então tá, gente. Desculpa o desabafo. Porque às vezes é bom. É bom. Mas no dia, assim, que se eu tivesse condição, eu sairia aqui um pouco do YouTube, sabe? Não abandonaria por causa dos meus seguidores fiéis que gostam de mim. Mas eu saia um pouco daqui. Porque aqui, às vezes, gente, o YouTube, ele às vezes desgasta a mente da pessoa. A gente fica nervosa. A gente responde. Às vezes, coisa que não deve. Devido ao impulso do que a gente lê, sabe? Então eu sairia um pouco daqui se eu tivesse condição. Mas eu não tenho. Eu preciso estar aqui. Então é complicado. Mas um dia, com fé em Jesus, com fé em Jesus, ele vai me dar condição de aparecer aqui só uma vez na semana. Fazer um vídeo bacana pros meus amores que gostam de mim. Depois eu sumo e volto de novo. Um dia eu vou ter essa condição. De não precisar estar aqui todos os dias. Mas é assim, né? Faz parte, né, gente? Faz parte. Eu vejo YouTubes aí que não precisam mais estar aqui todos os dias. Que nem a Juliana Perdomi, né? Perdomi. Ela passa um mês sem gravar a vez. Porque, gente, é demais. Até os seguidores que desejaram a morte do filho dela. Desejaram. Isso deixou ela muito depressiva. Muito doente. Porque as pessoas são mais. As pessoas que assistem a gente não querem o bem da gente. Sabe? Pra desejar um mal pra um bebê. Aí eu sigo ela, né? Ela já tem mais de um mês que ela não posta vídeo. Mas eu não quero se abandonar aqui. Eu não quero. Porque tem muita gente que vão lá no Instagram e falam cada coisa linda pra mim. Aí de Jane Maria, a Jane, a Maria Ângela, né? Por causa mesmo a Ana Maria. Nossa Senhora. Quando eu não posto vídeo, a Ana Maria fica agoniada. Eita, a Jacira Ramos. Minhas seguidoras fiéis. Fieis, fiéis, fiéis. Que eu amo, amo, amo demais. São todos. Meus seguidores fiéis. Eu sei. Não vai dar de eu citar todos aqui. Mas, vocês que é fiéis, senta-se abraçado por mim. Então tá. Vou finalizar esse vídeo, viu? E já vou finalizar o outro do meu almoço, do surubim que eu fiz. Vai na sexta, viu gente? Gente, a Jona tá dormindo, tá tomando as vitaminas dela, mas tá todo mundo melhor aqui. Melhoramos da gripe, misericórdia aqui. Gripe terrível. Mas, tamo bem. Graças a Deus passamos dessa, né? Mais uma vencida. Em nome de Jesus. Então, gente, um beijo pra todos vocês. Deixa o joinha. Vão me desculpando aí, né? Mas, eu tenho razão, né? Não vão dizer que eu não tenho razão, porque eu tenho razão. E, até o próximo vídeo, viu gente? Ai, eu tava com calor demais, 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 demais. Até o próximo vídeo. Ainda não fiz o meu cantinho do café. Ainda falta comprar umas coisinhas. Vou, tô agilizando pra me montar o vídeo. O meu cantinho do café, que já tão perguntando também. Do vídeo que eu disse que ia fazer, botando no cantinho do café, viu? Então, tá, gente. Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo pra todos vocês que me seguem, que gostam de mim de verdade. Os que tão me seguindo, que gostam de me criticar. Um beijo também. Mas, em especial, pros meus amores de verdade. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, viu gente? Vamos compartilhar esse vídeo. É só um pequeno desabafo e um esclarecimento sobre a Joana, né? Que a Joana é só filha de Jeremias. Não é minha, mas é mesmo que ser minha, né? De criação. Então, tchau gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.